Gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Fernanda. Estou realizando as leituras dessa semana, signo de Aquário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, não irá ressoar com todos, porém eu espero de alguma forma agregar valor, tá joia? Gratidão aos inscritos pela confiança. Se você é novo, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário aqui comigo no canal, tá joia? O engajamento de vocês dentro da plataforma é muito importante para mim. Bacana? Vamos lá. O tema da leitura é futuro imediato pra essa semana, o que esperar dele ou dela? Vamos primeiro aqui, a gente vai primeiro aqui, opa, eita, analisar os sentimentos dessa pessoa com relação a vocês. Signo de Aquário, Sol, Lua, Ascendente e Vênus e Júpiter, vamos lá. Eita, que eu abro a carta, vem a toalha, vem tudo, né gente? O signo de Aquário, o cão, o cavaleiro, os peixes, o urso, A criança. Bom, o que eu entendo aqui é o seguinte, é que essa pessoa, ela tem aqui, o sentimento dela é um sentimento muito leal, tá? É um sentimento leal com relação a vocês, entende? Ela tem aqui uma necessidade, algo aqui, ela tem a vontade de trazer aqui pra vocês, de falar pra vocês. Ela se sente assim muito, como que eu posso dizer, caminhando, ela se sente muito no objetivo dela. É como se vocês conseguissem mudar a energia dessa pessoa, entende? Alguém que, a forma como vocês devem tratar essa pessoa, faz com que ela sinta que vocês, É alguém, assim, que entra pra somar aí na vida delas, é alguém que ela pode confiar, entende? É alguém que inspira ela em busca de outras coisas. Que inspira ela em busca do que ela quer, entende? É um sentimento aqui, é um sentimento que ela tem, que é um sentimento novo, é um sentimento inocente. Ela sente de uma forma como se ela se sentisse uma criança quando ganha um doce, sabe? Ela tem, ela vê vocês aqui também, ela tem esse sentimento de, como que eu posso dizer? De cuidado, de amparo, entende? De carinho, de proteção, sabe? Ela olha assim e ela sente, assim, que é um relacionamento, que é algo que ele pode, sim, prosperar. Que ele pode se ir para algo positivo, que ele pode se ir em algo bacana. Porque ela se sente uma criança aqui, né? Mas também, a gente pode estar falando também da seguinte situação. Essa pessoa também pode se sentir sendo cuidado como se estivesse sendo tratado pela mãe ou pelo pai. Entende? Tem também aqui essa energia, né? Tem também aqui essa energia. E pode ser que aí nesse, né? Se estivermos falando desse contexto, ela sinta apenas aqui vocês somente como amigos leais. Entende? Pessoas para caminhar junto. Ela tem um cuidado, ela tem um sentimento de cuidado com vocês aqui. Mas o sentimento, ele é inocente. Eu vejo muito isso daqui, tá? Que essa pessoa, ela tem um sentimento aqui inocente por vocês. É um sentimento puro. Entendeu? E ela sente vocês, assim, sendo leal a ela, sendo amigo. Pessoas que são confiáveis. Que podem, que ela... É uma pessoa que ela pode contar. Né? Vamos lá. Signo de aquário, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Signo de aquário, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Quais são os pensamentos dessa pessoa? A carta. Eu vejo ela querendo mandar aqui uma mensagem pra vocês. Os pássaros. Ela quer falar bastante coisa. O pensamento dela aqui é falar. A chave. Eu acredito até que seja aqui uma declaração. A foice. O homem. Eu acho que tem alguém aqui na vida dessa pessoa. Eu acredito que essa pessoa, qual é? Este ser humano aqui, qual nós estamos falando. Ele tem algum outro tipo de envolvimento, gente. Que ele vai dar um corte. E eu acredito que ele queira falar tudo isso pra vocês. É algo que não é revelado. Não foi revelado ainda. Entende? Porque assim, ele vê vocês. Ele tem aqui no pensamento dele que vocês... É ali. É a porta da vida dele. Sabe? Assim, vocês trazem pra ele algum tipo de solução. Vocês trazem aqui. Como que eu posso dizer? É aquela pessoa que a pessoa gostaria de estar. Entende? Só que essa pessoa, ela tem alguém na vida dela. Ela tem alguém na vida dela. Que ela ou vai dar um corte ou ela já deu um corte. Entende? E ela vem... O pensamento dela é vir até vocês aqui e contar tudo isso pra vocês. Eu acredito que vocês não tenham conhecimento disso. E tem bastante coisa pra essa pessoa falar, viu? Tem bastante coisa pra essa pessoa falar. Tem bastante coisa. O pensamento dela é esse. Eu acho que ela tem que primeiro dar um corte em alguma situação aí. Em uma pessoa. Saiu a carta do cigano, mas pode ser tanto ele como ela, tá? Energia masculina e feminina. Mas o que eu entendo aqui é assim. É que essa pessoa, ela tem alguém na vida dela que vocês não têm conhecimento. Tá entendendo? E ela pensa em cortar esse relacionamento com essa pessoa. Tá entendendo? E depois ela vir aqui e falar com vocês. E mandar mensagem. E falar tudo aqui pra vocês. E expor tudo pra vocês. Tá? É algo aqui que eu acredito que vocês já não tenham ciência. Qual a atitude? Qual é a forma que essa pessoa vai agir nessa semana? A aliança. Proposta. Eu acho que ela vai vir aqui com uma proposta pra vocês. Nessa semana. Ela chega até vocês com uma proposta. Entende? Eu acredito que essa pessoa tava passando por algum tipo de dificuldade financeira aí, minha gente. E tá desgastado. Ela tá desgastada. De tanto trabalhar. De alguma coisa aqui. Alguma coisa relacionada à estabilidade dessa pessoa. Tá? Ela passou aqui. Ela tem... Ela também aqui tem uma certa dificuldade. Ela carrega aqui um certo obstáculo. No que tange de repente a vir aqui falar pra vocês. Gente, chegar e falar pra vocês. O que de fato ela quer. Entende? Existem obstáculos aqui que a impedem de chegar até vocês e dizer. Olha, eu quero isso e isso e isso. Tá entendendo? Mas assim, pra mim, essa pessoa, ela tem alguma pessoa que é o novo, né? A criança com os lírios. É uma pessoa que ela se sente muito feliz e em paz com vocês. Quando ela tá na companhia de vocês ou quando ela pensa em vocês, quando ela tem aqui um sentimento em vocês. Tá vendo? É alguém que quer, sei lá, um casamento. É alguém que quer, sei lá, um contrato. Entende? Mas eu entendo que essa pessoa realmente tem uma outra pessoa na vida dela. Tá? E essa pessoa que ela tem na vida dela pode ser uma pessoa muito, de repente, possessiva, agressiva. Algo assim do coisa. Aqui, entendo também que ela pode ainda não ter vindo falar com vocês. Porque essa pessoa pode estar passando por algum tipo de dificuldade financeira. Tá? Ela tá passando por algum tipo de dificuldade financeira. Ele tá desgastado. Tá desgastado. É alguém que tá desgastado. Eu acho que essa pessoa tá cansada aqui de ser... Eu acho que... Essa pessoa, ela quer algo mais, entendeu? Ela tá cansada de ficar só na amizade. Ele tem alguma coisa aqui com alguém que já tá desgastado. Ele tem alguma coisa com alguém que já tá desgastado. E quer se movimentar, ó. Quer trazer uma... Quer se movimentar pra essa estabilidade. Entende? A estabilidade dessa pessoa também parece que tá meio que abalada. Ele quer movimento. Ele quer outro rumo. Tem aqui uma mensagem chegando pra vocês. Porque o cavaleiro fala de notícias chegando de forma rápida. Pode ser, de repente, alguém que trabalha com vocês aí. Pode ser alguém que trabalha com vocês. Mas, pra mim, essa pessoa a qual vocês estão aqui esperando alguma coisa, gente. Ela tem alguma coisa pra revelar pra vocês. O homem e os pássaros. Existe algum tipo de revelação. Ela tem que falar. Ela tem que falar. E ela vai mandar aqui pra vocês, ó. Ela vai mandar a carta. Ela vai tomar atitude de mandar. Entendeu? E eu acredito que explicando, talvez, aí pra vocês. Ela vai dizer o que pra vocês aqui? Que vocês são... Sabe aquele estado que vem na minha cabeça agora? Você é a pessoa certa na hora errada. Tipo, você é a minha solução. Você é o que eu quero pra mim. Você lá, 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 lá. Mas, no momento, não dá. É tipo isso. Foi isso que veio na minha cabeça. Aquele... Aquela... Aquela frasezinha do... Você é a pessoa certa na hora errada. Por aí. Tirar uma carta conselho. Tá, jóia? Dá só um minuto, gente. Voltei, minha gente. Bora lá pra carta conselho. Como que vocês devem agir referente a essa... É só um conselho, tá? De como vocês devem agir. Porque agir, vocês vão agir da forma que vocês quiserem, né? Agir da forma que vocês julgarem que é a melhor forma de vocês agirem. E ponto final. Solitude. Bom, muitos de vocês vão querer ficar sozinhos. Pra pensar a respeito da situação. Muitos de vocês aquarianos vão querer ficar consigo. Muitos vão querer ficar consigo. Vamos por aqui a mesma cartinha? Vocês não vão querer florescimento. Eu acho que pra pensar mais em vocês... Entende? Indo com a correnteza. Eu acho que vocês vão entrar em um momento aí de solitude mesmo. Tá? Pra poder pensar mesmo a respeito do assunto. Eu não acredito que vocês vão estar aí abertos, não. Entendeu? Vocês não vão de primeiro momento tomar uma iniciativa do tipo... Ai, legal e tal, não sei o que lá. Não. Eu acho que vocês vão primeiro buscar a si mesmo. Vão primeiro buscar a si mesmo. Vocês não vão nadar aqui contra a correnteza. Entende? Não vão. Vocês vão realmente parar pra poder pensar primeiro do que vocês... O que é que vocês querem. Se é isso mesmo que vocês querem. Até dependendo por conta do que a pessoa pode vir a falar pra vocês. Tá joia? Essa é a leitura que eu tenho pra vocês. Signo de Aquário. Eu espero de alguma forma ter agregado valor pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima semana. Até a próxima leitura, né? Tchau.